Olá pessoal, bem-vindos ao Vlog do Pôde, vamos? É tipo um car vlog, só que não é um car vlog, porque eu estou parado A gente veio resolver umas coisas aqui, numa outra região da cidade E aí eu falei, vamos gravar um vlogzinho aí pra vocês É, final de semana chegando, sexta-feira no ar É um bom dia, né gente? Sexta-feira é um dia legal E aí, a gente ontem continuou construindo o nosso estádiozinho maravilhoso O nosso mine, tá avançando, legal, pois você vai lá no nosso canal e procura Que tá muito bacana, a gente vai estar calculando que o nosso estádio vai ter por volta de 40 mil lugares Bastante aldeão pra assistir essa copa aí Lá e vai ficar bem, bem bonito mesmo Aí a gente começou a corrigir alguns problemas, começou a fazer um pouco do campo Porque é complicado, porque a gente fez a arquibancada assim, né? Aí depois eu quis fazer a arquibancada assim Só que aí esse cara que tá aqui, ó Ele não vai conseguir ver Aí eu vou ter que fazer tipo isso assim, ó Que nem faz os outros estádios E aí fica difícil fazer a arquibancada, é o mais difícil O campo é fácil Eu pretendo fazer um estacionamento em volta Fazer umas coisas embaixo, tipo vestiário Uns corredores e tal Tipo, tudo que a gente faz no Minecraft É pra ser o máximo possível de incrível, real Tá? Nem sempre é possível Mas, às vezes, a gente consegue chegar em algo próximo da realidade Então o nosso objetivo é esse Pode ser que fique uma porcaria, pode ser difícil A gente estuda bastante pra fazer a coisa legal Se não fica bom, a gente destrói E constrói de novo O problema é que quando a gente erra, que aí tem que destruir tudo Fazer de novo, né? E aí outra coisa que eu queria comentar com vocês, gente É assim, a gente produz conteúdo e tal E a gente recebe, às vezes, o pessoal que fala Ó, eu acho isso, eu acho aquilo A gente não reclama de receber opinião Eu tenho um caso que não aconteceu comigo De um amigo que recebeu um feedback Que falou, ó, não, eu vou parar de ver o seu programa Porque eu não concordo com tal e tal coisa Eu não concordo com tal e tal participante É tipo assim, gente A gente faz conteúdo de graça De graça Não é tipo, ah, de cobrate Não, é de graça E a gente faz o possível pra acertar A gente faz o possível pra ser bacana Pra ser divertido E tal Às vezes, você não está num bom dia Às vezes, a gente também não está num bom dia Mas a gente faz o possível pra que esteja E aí, às vezes, a pessoa que está assistindo Ela está tão acostumada a assistir A gente tem vários fãs que assistem Por onde vamos ser Vários inscritos que assistem com frequência A gente sabe A gente lembra quem que assiste com frequência E os caras dão opinião Mas tem uns que sabem também Que a gente cria conteúdo pensando em agradar uma média Ou seja, dá pra agradar um, dois Mas não dá pra agradar A Thaís, quatro, cinco Às vezes, um, dois E quatro, cinco Agra do Thaís não agrada Então, gente Quando for assim Isso vale pra vida, tá? Se você não concorda Não assista aquele programa específico Mas o criador de conteúdo Está lá pra te fazer divertir Pra te divertir Se você gostou de algum vídeo ou outro Ou algum podcast ou outro E tudo mais Com certeza você vai gostar de outro Pode ser que por causa de algum motivo Você não gosta de um episódio específico Assim como tem gente Que às vezes não gosta de alguma live ou outra Está no seu direito Faz parte Mas meio que fala assim Meio que quer editar O que o criador de conteúdo tem que fazer É uma coisa chata Imagina se eu ficasse falando pra você Ah, não Você tem que fazer isso Porque eu acho Que você não faz isso É chato É tipo Ninguém gosta de ficar Tomando liçãozinha de moral, né? Assim Graças a Deus Aqui no Por Onde Vamos Isso acontece muito pouco Tem um maluco outro Que faz umas coisas assim Tipo Ah, você deveria jogar Sei lá Free Fire Toda hora Você já jogou Free Fire Gente, eu não jogo Free Fire Nada contra Free Fire Eu não jogo Joga Minecraft Joga GTA Por isso que eu não jogo Então eu tenho que respeitar essas coisinhas Do criador de conteúdo Tá bom? Então Copa do Mundo continuando Estamos no Instagram TV Fazendo vídeos todos os dias Agora também Lá no Arroba Por Onde Vamos Procura lá no Instagram Siga a gente no Instagram Deixa o seu like Se inscreva no canal Clique no sininho E amanhã tem mais Vlog no Por Onde Vamos Beijo no coração de vocês E tchau Que vai acabar o table Quê v Sahusté Paul Lemme ver E aí